A receita de hoje é uma farofa de natal com frutas e castanhas Separe os ingredientes e você pode variar conforme o seu gosto Em uma panela ao fogo baixo, coloque um pouco de azeite, alho e cebola para fritar E adicione o flocão de milho Vá mexendo bem Agora coloque a castanha do Pará, a uva passas e as frutas cristalizadas Continue mexendo Coloque um pouquinho de azeite na farofa e misture bem Tempere com um pouco de sal e pimenta do reino Daí é só misturar e já está pronto para servir Se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, comente e ative o sininho para receber as próximas receitas Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí